Olá, bom dia! Na reflexão de hoje eu gostaria de falar sobre o amor. Eu já vou direto no assunto. Se você quer ficar plenamente satisfeito, se você quer ser feliz com alguém, não aceite um amor pela metade. Não aceite migalhas. Eu vejo hoje muita gente se contentando com pouco, achando que aquilo é suficiente. Quanta gente infeliz em um relacionamento por medo de ficar sozinho. Olha, o primeiro passo para o amor é reconhecer as suas necessidades, estar ciente de que você não merece pouco. E o segundo passo é se amar e entender o que você deseja para a sua vida. Você não merece alguém que não se importa quando você está doente. Você não merece alguém que não te liga para saber se você está bem, mesmo depois de você ter dito o quanto a sua semana foi ruim e de como você está se sentindo mal ultimamente. Você não merece alguém que a esconda, que não a apresenta para os amigos e que não se importa quando você diz que as coisas não estão bem. Não aceite pouco, você sabe que isso não vai fazer você feliz. Você sabe o que você quer e você sabe o que você merece. Não aceite desculpas por medo de ficar sozinha ou por achar que alguém nunca irá amá-la da forma como você merece. Você merece um abraço que seja abrigo, um amor que seja paz e alguém que se preocupe com seus problemas. Você pode sim, você pode querer alguém que a leve para casa depois de um encontro, que diga o quanto foi bom estar com você e que no dia seguinte te liga só para dizer que sentiu saudade. Você merece alguém que a assuma, que saiba o que quer e o quanto lhe quer. Merece alguém sem medo, sem receio de ser feliz e que embarque nessa viagem de amar junto com você. Se alguém lhe diz, ah, eu estou com medo de me apegar, ou lhe diz, eu tenho medo de me apaixonar, olha, isso é desculpa, isso é muito pouco, muito pouco para essa sua ânsia de amar e de ser amada. Você merece alguém que dance na chuva com você, que a aqueça no inverno, alguém que a ame sem receio, alguém resolvido e disposto a enfrentar as batalhas desta vida ao seu lado. Sim, alguém que decida estar com você quando tudo estiver caminhando mal e que não a abandone na primeira dificuldade. Então, não espere que alguém enxergue o seu valor, comece essa tarefa por você. Decida por se ver com olhos de amor e não de pena e entenda que você não merece qualquer coisa, você não merece migalhas, queira muito e queira por inteiro. Não há vazios, não há espaços para migalhas e incertezas. Você precisa de alguém que a complete e que acima de tudo, que a transborde. Um bom dia para você.